Agora me fala, nos últimos anos também, pegando aí, os últimos cinco anos, qual foi um comportamento que você desenvolveu que te trouxe mais valor aí na sua vida? Ou um hábito, né? Não vou nem falar que é acordar cedo, porque eu acordo cedo desde criança. Pra mim não é um hábito que eu desenvolvi há cinco anos, eu nasci acordando cedo. Então, eu acho que é um hábito focar 100% no meu negócio. Quando eu digo 100%, eu já abri mão muito de fazer outras coisas. E não é que eu abri mão, pra mim nunca foi uma escolha, preferir usar o meu tempo, por exemplo, pra sair ou pra curtir, ou pra estar demais na night, não sei o que. Não. Hoje eu tenho 29 anos e eu acho que se as pessoas falam que eu tenho um resultado fora da curva com essa idade, é porque eu abri mão de muita coisa lá atrás. Eu uso esse termo abrir mão porque as pessoas vêm dessa forma. Mas pra mim sempre foi o lado mais prazeroso. Porque eu sempre escolhi o caminho que eu segui. Não era tipo, ah, eu vou por ali porque a sociedade diz que eu tenho que entender. Não. Tudo que eu fiz foi contra o que a sociedade dizia, né? Eu, por exemplo, no meio da faculdade que eu descobri que empreender era o que eu gostava, eu por mim teria abandonado a faculdade. Mas a minha mãe, que é muito tradicional, falou, não, você precisa, o que vai ser da sua vida? Então, eu lembro até hoje. Eu me formei na faculdade no dia da colação de grau. Ela fez questão, eu com mim nem teria ido. Ela falou, eu preciso da sua foto com canudo. Fiz a foto, entreguei o canudo e falei, boa sorte, muito obrigada. Eu tô indo viver a minha vida empreendedora. Então, assim, é mais ou menos por aí. Eu acho que eu não desenvolvo... Não sei, assim, te falar exatamente um hábito. Ah, calma aí, eu sei um. Eu pesquiso incansavelmente a vida de CEOs e empresários de sucesso no mundo inteiro. Você me pergunta hoje, Patrícia, como é a vida do fundador do Alibaba? Ah, eu sei de caba-rabo. Sei das tretas da família, sei como ele empreendeu, sei como ele começou. Eu vou fuçando a vida dessas pessoas porque eu quero falar que em algum momento a minha vida vai ser assim também. Eu fico fazendo lei da atração, imaginando. Caraca, que maneiro isso aqui. Eu faço isso muito. Excelente. Muito. Cara, isso é um puta hábito que se parar pra pensar o ato de modelar, né? Você realmente analisar vários comportamentos, hábitos, biografias, enfim, dessas pessoas conseguirem sucesso, quer dizer que você pode ir roubando que nem uma artista, né? Adoro. Várias características. Descobri um oceano azul de oportunidades. Porra, é incrível porque se você analisa a história lá do Jeff Bezos, do Elon Musk e tal, claro. Cara, são geniais, mas são filhas da puta também. Então, assim, tem um monte de coisa boa, tem um monte de coisa também que você fala, cara, de repente não é exatamente o estilo de liderança que eu quero, mas, porra, a visão que os caras têm e o que eles estão trazendo de impacto no mundo, porra, isso é incrível. Então, você modelar várias pessoas, ter vários mentores, seja mentores reais na vida aí próxima, onde você possa trocar ideia e ter um acompanhamento mais próximo. Esses mentores mais aspiracionais, né? Isso, com certeza, é algo muito forte e eu acho que essa fofoca inspiradora aí é muito boa mesmo. Não, e quer ver uma coisa, assim, que é bacana? Eu, quando comecei a empreender, não tinha no YouTube ou qualquer outra rede social, como a gente tem muito hoje, é vídeo, né, de história de empreendedores, né? Tinha o canal, acho que, se eu não me engano, da Endeavor e eu assistia todos os Day One, que é um vídeo que tem, enfim, um programa que tem na Endeavor que os empresários contam lá qual foi o ponto de virada e tudo mais. E eu lembro que eu assistia, incansavelmente, o Day One da Magazine Luiza com a Luiza Trajano. E ano passado, ano retrasado, bom, 2016, quando eu tinha mudado pra São Paulo, eu tive o prazer de conhecer a Luiza Trajano, entrevistei ela dentro do escritório dela, nos lugares, no cenário que ela gravava o Day One, e eu falei, meu Deus, tem no meu canal do YouTube a entrevista e eu tô, tipo assim, com o olho? Falta eu derramar a lágrima. Eu vi essa entrevista com o Animal. E ela, muito fofa, tipo assim, ela parou a entrevista no meio e ela começou a me entrevistar, ela falou, não, mas por que você começou, o que você faz? Aí quando eu falei do que era a IT Brasil, ela, chama o Fred, eu falei, tem um filho. Aí ela, fiquei na minha cabeça, né? Ela tem um filho que chama o Fred, que é o CEO, mas não deve ser o CEO que ela tá chamando, aqui no meio, gritando no meio da sala dela. E ela, daqui a pouco entra o Fred, e eu, meu Deus, eu amo que tá na Forbes. Oi, prazer, tudo bom aí? Cara, quando você visualiza as coisas na sua cabeça, é surreal quando acontece na frente dos seus olhos. E eu falei muito isso pra ela, agradeci demais, é uma pessoa que eu admiro muito, muito, muito. E foi muito bacana, porque é lei da atração real oficial, assim, né? Aí eu entrei no celular dela, eu já ouvi uma musiquinha, eu falei, gente, que loucura, eu tô num escritório da Luísa Trajado, tipo, muito bacana. E a lei da atração, por mais comercialzona e tal, que a gente conheça, é super real, né? Você mentalizar e visualizar o que você quer conquistar diariamente, com bastante energia positiva e tal, as coisas vão acontecendo. Agora, não adianta só mentalizar, esperar que tudo caia no colo, tem que executar e agir pra caralho, correr muito atrás. Mas correr atrás com essas visualizações, você vai enxergando melhor as oportunidades, você vai conectando melhor as coisas e criando, até criando as oportunidades quando elas não aparecem necessariamente, né? E quando você acredita, nossa, não tem limite, né? Você pode chegar onde você quiser.